Gente, o centro de treinamento Leão de Judá, que é especialista em jiu-jitsu, que desenvolve projetos com criança, altíssimo rendimento, um trabalho inclusivo. Eles organizaram seus próprios atletas e promoveram, junto com o Clube de Tiro Comanda, um dia diferente chamado tiroterapia. Veja! E a equipe Leões de Judá reuniu atletas e amigos para praticar tiro como terapia, que aconteceu no CT Comando Firearms, no Barro Duro. Nesse momento hoje, a gente está reunido com os amigos e alunos da Leão de Judá, e a gente usou um nome chamado tiroterapia, que tem a ver com o momento, a gente está ansiosa, e vai melhorar muito também o comportamento dos atletas de jiu-jitsu e meus amigos também. A questão da respiração, da concentração, então o evento está trazendo isso para a gente também, além do conhecimento do tiro esportivo. O instrutor de tiro fala da parceria e diz como será o manuseio básico dos alunos. Estamos aqui aprendendo o fundamento do tiro, tudo com relação ao mundo do tiro. Então é um treinamento básico, onde a gente está vendo algumas ferramentas para que os alunos possam conhecer o básico no manuseio de arma de fogo. E o nosso apresentador esteve presente no evento e selou essa união entre os grupos. Bom, na verdade é um dia especial, diferente, né? Onde a gente tenta manter a regularidade da prática esportiva e hoje pegar o Leão de Judá, que tem um trabalho fantástico, não só a formação de campeões, como trabalho de base em atividades extremamente inclusivas, socialmente. poder juntar esse grupo, Leão de Judá, trazer aqui para o clube de tiro comando uma estrutura fantástica, com um instrutor muito preparado, Wilson Júnior, que pode, não só esses atletas, não só esses que são ligados ao Instituto Leão de Judá, você possibilitar que pessoas tenham práticas também na prática da autodefesa, na prática do tiro, de forma muito bem conduzida, com especificação de leis e com especificações técnicas, podendo dar a todos a possibilidade de aprender também, se defender. Para mim é um momento único estar aqui, oportunidade que há muito tempo eu estava almejando e esse projeto veio para agregar, né? Para oferecer essa oportunidade que eu nunca tive e de estar realizando um sonho hoje aqui. Para Tereza Daniele, a estrutura e acolhimento impressionam e é um momento de extravasar. Uma estrutura boa, né? Um acolhimento de uma clareza bem empoderada, né? Dizendo como é que ia ser o curso, como a gente deve ter o cuidado do manuseio, de como vai ser esse curso e o quanto ele é benéfico para a gente. E se você gostou e quer praticar essa modalidade, o Wilson diz o que precisa. É muito seguro, entendeu? E você que quer fazer um curso de tiro, conhecer um clube de tiro ao ponto de fazer um curso básico, é totalmente possível, tá bom? Tudo com ordem e decência, tá bom? Com o instrutor preparado em um ambiente seguro e legal. Leão de Judá, seguindo com a família, amor! Queria mandar um grande abraço para você, Elenilson, pelo seu trabalho, pelo que você desenvolve junto aos Leão de Judá e também pela presteja, pela forma brilhante como o Wilson Júnior apresentou esse trabalho, essa instrução. Todos ficaram muito felizes. Parabéns ao clube de tiro comandas. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.